Tu és a minha luz, a minha salvação e a Ti me rei Se ao Teu lado estou, cedo em Tuas mãos, eu nada beberei Se ao Teu lado estou, cedo em Tuas mãos, eu nada beberei Se ao Teu lado estou, cedo em Tuas mãos, eu nada beberei Se ao Teu lado estou, cedo em Tuas mãos, eu nada beberei Se em Ti eu irei, pois eu sei que Ele está E ao dia voltarás do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás, aleluia Se ao Teu lado estou, cedo em Tuas mãos, eu nada beberei Se ao Teu lado estou, cedo em Tuas mãos, eu nada beberei Se ao Teu lado estou, cedo em Tuas mãos, eu nada beberei Se ao Teu lado estou, cedo em Tuas mãos, eu nada beberei Se ao Teu lado estou, cedo em Tuas mãos, eu nada beberei Se ao Teu lado estou, cedo em Tuas mãos, eu nada beberei Se ao Teu lado estou, cedo em Tuas mãos, eu nada beberei Se ao Teu lado estou, cedo em Tuas mãos, eu nada beberei Se ao Teu lado estou, cedo em Tuas mãos, eu nada beberei Se ao Teu lado estou, cedo em Tuas mãos, eu nada beberei Amém. 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 Amém.